Agora é hora de esporte. O projeto Atleta do Futuro existe desde 2006, chegou aos bairros de Cascavel no ano passado. Só no bairro de Santa Cruz, o projeto conta com 75 crianças inscritas para as aulas de ginástica artística. Lá, meninos e meninas se reúnem todos os dias para treinar flexibilidade, força e simetria com a garra de futuros campeões. Muita atenção nas palavras da professora. Ó, a mão vai encostar aqui, ó, vai ficar em cima do ombro. A asinha, ó, não pode ficar aberta, tem que ficar fechada, tá bom? E nós vamos tomar por cima da cabeça, beleza? Vamos lá? Vamos lá? Isso! Tudo para o exercício de ginástica artística sair bem feito. Essas atividades acontecem no Centro de Aprendizagem e Integração de Cursos, o CAIC 2, que fica no bairro Santa Cruz. Então, nós procuramos trazer a ginástica para os bairros, porque a gente sente a dificuldade das pessoas saírem dos bairros e procurarem a ginástica no centro ou nos lugares mais distantes. As aulas de ginástica artística são feitas no CAIC desde o ano passado. Nesse ano, 75 crianças estão praticando esse esporte olímpico que, aos poucos, está conquistando o carinho delas. Leonara, conta para mim do que você mais gosta aqui na ginástica artística. Que a gente aprende muitas coisas e que o futuro vai ser melhor para a gente, porque a gente aprende com a professora. A gente lembra como a gente estava no começo? Parou para prestar atenção nela? Aham. Sempre presta atenção no que ela fala? O que ela já te ensinou de bom sobre a ginástica artística? Que a gente pode fazer exercícios sempre que a gente pode. A gente sempre está fazendo exercícios. Já caiu alguma vez? Se masticou com a ginástica artística ou não? Já. Mas sempre levanta e bola para frente. Aham. A modalidade de ginástica artística faz parte de um projeto maior que é o Atleta de Futuro. Esse projeto é feito pelo SESI e acontece no Brasil todo. E só aqui em Cascavel atende 2.600 crianças. O projeto Atleta de Futuro é um projeto de SESI com parcerias aqui em Cascavel com a Prefeitura Municipal e com a Globo Aves. Ele funciona em vários bairros e em diversas modalidades. Ele atende no Paraná 37 mil crianças e aqui em Cascavel nós temos então vaga para 2.600 crianças. Hoje nós temos 1.300 crianças na ginástica artística e ginástica rítmica e mais 1.300 crianças no voleibol, xadrez e o tênis de mesa. Então esse projeto é um projeto social, de responsabilidade social, que busca trazer valores do esporte para as crianças. A idade das crianças varia de 5 a 12 anos. Os que se destacarem nos polos, a gente vai estar encaminhando eles para o Centro de Excelência, para estarem trabalhando com os aparelhos da ginástica artística e assim poder fazer competição no Paraná inteiro. A Tatiane é um exemplo de destaque. Ela treina ginástica desde 2007 e está selecionada para a equipe de rendimento. Sempre quando eu passava na TV, assim, eu ficava admirada, assim, quando eu era pequenininha. Ainda eu tentava fazer alguma coisa em casa, assim, daí eu parava, assim, meu pai e minha mãe aplaudiam, assim. Daí eu sempre achava interessante, assim, as pessoas fazerem aqueles saltos, assim. Eu sempre quis, sempre quis aprender. E você pensa em seguir com isso aí mesmo depois do projeto? Pensa em continuar fazendo ginástica artística? Eu pretendo. E quem foi que disse que ginástica artística não é coisa de menino? Marcos e Vinícius estão se saindo muito bem nas aulas. Nossa, porque, tipo, vergonha, né? Ver um monte de menino, assim, só eu quase de piar aqui, só dois piar. Mas você acostumou já? Já viu que não é coisa só para menina não, né? Não, já acostumei. Tem vários outros homens que fazem ginástica, daí eu pensei que é um meio de ser mais elástico, assim, por causa da minha coluna. Segundo a professora, a força masculina faz toda a diferença na ginástica. Ainda existe um certo preconceito da sociedade quanto os meninos participarem da ginástica. Mas a gente tenta quebrar isso através de brincadeiras, até. Então, a ginástica, a gente não foca só a ginástica em si. Como é um projeto de responsabilidade social, a gente tenta, através de brincadeiras, através do lúdico, trazer a ginástica para a criança. E isso faz com que os meninos também participem. Unindo flexibilidade, simetria e força, a ginástica artística mostra para os pequenos alternativas para um corpo saudável e um futuro bem melhor. É um esporte, assim, que eu posso passar para todas as pessoas, todas as crianças, que elas podem aprender muito. É um esporte, assim, que elas vão se desenvolver. Com tanta dedicação, essas crianças vão longe, né? É, e esse projeto tem tudo para continuar dando certo.